Pessoal, tudo bem com vocês? Ah, tô aqui de volta fazendo artesanato, hoje é dia de artesanato Eu comprei uns potes de plástico pra colocar mantimentos Porque eu coloquei aquela prateleira lá na cozinha que vocês viram aquele dia Mas só que eu achei que o pote de vidro ficou muito pesado Então eu resolvi trocar tudo pra pote de plástico Só que o pote eu queria com tampa preta, não achei Eu achei com tampa branca, com os detalhezinhos em preto O que eu vou fazer? Eu vou pintar a beirada do pote de preto E vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer Depois eu vou botar na cozinha, vou mostrar como é que ficou Vai ficar uma gracinha, olha só, o pote tá aqui, ó O pote é esse aqui, tá vendo? Olha que gracinha de pote, olha isso Não tá dando pra ver direito? Vou mostrar assim, olha Tá vendo? Ele tem um detalhezinho branco aqui, que eu vou pintar Aqui ele já é preto xadrezinho de bolinha De poá, né? E aqui também tem uma faixa aqui bonita Que a gente depois pode até botar uma etiqueta aqui com o nome do mantimento Então é isso aqui que eu vou pintar O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um primer, uma base Essa aqui, ó, a base acrílica Tá vendo? Serve como primer, você passa embaixo da tinta Como é plástico, é bom, porque senão vai descascar Você pode usar a tinta plástica No meu caso, eu comprei preta Tá? Aliás, tinta PVA, essa é a PVA preta Ou a tinta acrílica Tá? Fosca Eu comprei fosca porque Eu gosto mais do efeito fosco Que eu acho que fica mais moderno, tá bom? Eu vou começar a fazer aqui Vou mostrar pra vocês Posicionar minha câmera Então, primeiro a gente vai tirar aqui a tampa Certo? Tirar a tampa do pote Que a gente não vai pintar o pote na tampa A tampa no pote, né? E hoje eu tô falando tudo trocado Porque é cansaço Hoje eu já saí pra fazer compras de manhã Então, no supermercado estava muito cheio Foi bem cansativo, tá vendo? Então, é esse pedaço aqui que a gente vai passar A base primeiro Então, a gente vai pegar essa base aqui Pode estar escrito primer Base acrílica Não importa Qualquer um deles serve, tá? A primeira coisa que você vai fazer Um pincel macio A gente vai passar aqui em volta dele todinho Tá bom? Uma boa quantidade Se preocupando sempre em não sujar essa parte Que tá com as listras Delicadamente A gente não tá com pressa Aqui pode ser mais rapidinho Que tá com as listras 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 Tá acabando já aqui, ó. Bom, a gente vai deixar secar, tá? E depois a gente vai passar mais uma de mãozinha, tá bom? Eu vou deixar secar aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Eu já passei todas as minhas tampinhas, tá vendo? E elas já começaram a secar, já estão sequinhas, ó. Já posso passar o dedo, que não sai a tinta. Agora eu vou passar a tinta da cor que eu quero. Ai, esbarrei aqui, olha aí. No meu caso, eu vou passar a preta, porque como eu te falei, eu quero as tampinhas pretas. Mas você pode passar na cor que você quiser, tá? E eu vou passar a preta. Como aqui tem umas nervurinhas assim, o que que acontece? Tem que caprichar na tinta, porque senão não vai pintar. Olha como fica lindo. Olha como fica lindo. Aqui tem que ser sempre de uma forma mais delicada. Ó. Perfeito. Vou fazendo assim, em volta dela toda, tá? Até ficar bem pintadinha. Que espetáculo. Ela vai ficar fosca, tá? Porque eu comprei tinta fosca. Se você gostar da tinta brilhosa, você compra tinta brilhosa. E eu acho que o fosco fica, dá um ar de modernidade. Ultimamente, a gente vê nesses programas de decoração, blogs. A gente sempre vê agora, falando muito sobre trabalho fosco, né? Só passar esse verniz fosco em cima e colocar no lugar aí na prateleira. Olha como ficaram aí os potes aí na prateleira. Olha. Olha que gracinha que ficou. Lindo, né? Ficou show, né? E aí eu aproveitei e pintei esses aqui também, olha. O mesmo processo. A tampa desses vidros aqui foi feita no mesmo processo lá de cima. Passei o primer, depois passei a tinta preta, fosca e o verniz fosco. Olha como ficou lindinho. Você pode pintar da cor que você quiser. Coloquei essas etiquetas aqui, tá? Que são etiquetas que você compra até pela internet. Você escreve com giz comum ou giz líquido. Esse aqui é um giz líquido, é uma caneta de giz líquido. E tá aí, olha. Aí vocês podem copiar o processo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Ótimo dia! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.